Bom News Digas-me, oh, vem Presa nos olhos, domina minha fala Me faz ser um homem Sem que te escolha de qualquer futuro Me obriga feia a batalha no duro Vê-lê, mamá O rei pode me chamar Os digas-me, oh, vem Presa nos olhos, domina minha fala Me faz ser um homem Sem que te escolha de qualquer futuro Me obriga feia a batalha no duro Vê-lê, mamá O rei pode me chamar Foda-se as barreiras, mano, vou marcar No peito do meu pipo, mano, vou tal Tenho fama e dinheiro e poder gastar Com a minha família, mamá No tempo do Recife, Havana Abre teu cu para te apertar Neste ano do sucesso, podes crer, vou brilhar Meus neguei me ouvem e o hip-hop chama Aprendo de ser homem, puso o pé na estrada Hoje o puto sei de frente a convenção da mama Dançando o futuro, não quero sua fama Mas o puto eu quero mais Mentra no teu peito, já não sair mais Relaxado lá no sky Depois de uma bolagem dessa vai Os negas me ouvem Presa nos olhos, domina minha fala Me faz ser um homem Sem que te escolha de qualquer futuro Me obriga feia a batalha no duro Vê-lê, mamá O rei pode me chamar Os negas me ouvem Presa nos olhos, domina minha fala Me faz ser um homem Sem que te escolha de qualquer futuro Me obriga feia a batalha no duro Vê-lê, mamá O rei pode me chamar Tudo tá duro, mas não vou falar Niga me enreira, mas não atrapalha Mamãe em casa, sempre a rezar Olhar o reira, já apertou o cu Fica a saber que você sou mais um Que me detesta dentro da minha school Tantos fake, mamá Mas eu só quero pra cá Os negas me ouvem Presa nos olhos, domina minha fala Me faz ser um homem Sem que te escolha de qualquer futuro Me obriga feia a batalha no duro Vê-lê, mamá O rei pode me chamar Os negas me ouvem Presa nos olhos, domina minha fala Me faz ser um homem Sem que te escolha de qualquer futuro Me obriga feia a batalha no duro Vê-lê, mamá O rei pode me chamar Bom, meu Deus Que a batalha no duro Que a batalha no duro Obrigado.